Fala galera, Elevelto Alves na área, beleza com vocês? Começando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês que eu depenei ali a tituzinha, tirei todas as peças, todas as carenagens delas, o máximo que eu consegui, né? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, não tirei do motor, tirei das outras peças, porque eu achei que ia ficar um pouco incômodo, né? Pra mim aqui, fazendo de forma artesanal essa restauração, entendeu? Tô falando aos poucos mesmo, então o primeiro passo, como eu falei pra vocês, eu tenho que fazer ela ligar, então eu vou lavar o tanque, vou jogar uma gasolina ali dentro do tanque pra lavar ele bem certinho, Aí eu vou limpar também a parte interna da moto, tá bem suja, vocês vão ver como que tá, aquele ditado, né galera? Quem vê cara não vê coração, né? Quando eu lavei no vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, né? Tava bem limpinha a moto por fora, tava bacana, a hora que eu desmontei ela, que eu vi por dentro, olha como ela está Vou mostrar pra vocês aqui agora, né? Esse vai ser um dos passos que eu vou fazer, limpar ela, deixar bem bonitinho, bem limpo a parte interna dela, posteriormente fazê-la funcionar, aí sim vou partir pra manutenção, restauração e trocar as peças que serão necessárias Olha como que está essa moto agora, galera Então rapaziada, olha aqui, ó, já, né? Desmontei toda ela, falei pra vocês, ó, tirei o tanque aqui, ó, o tanque dela tá aqui, todas as carenagens dela eu tirei aqui, né? Vou te mostrar pra vocês o problema que eu tive também pra fazer a retirada dessas peças aqui, ó Olha como que tá, quantos anos essa moto parada também, né? Vai saber, né? Olha aqui, pensa galera Quanto tempo a moto parada, né? O sujeito que tá na parte interna do chassi dela, né? Então, já fiz essa parte aqui, tirei tudo A vela eu tirei aqui, já vi que eu ia precisar trocar a vela também, né? O carburador provavelmente ia precisar trocar, meu irmão falou que Deus que ele andava com ela, ele lembra que tava com problema, né? E olha aqui, aham, o que que passa na cabeça, né? Piazada mais nova, né? Sei lá porque no lugar aqui do filtro colocou o símbolo da Fiat, né? Vai saber, né? Vou mostrar pra vocês o problema que eu tive, galera, e a dica que eu dou pra vocês, né? Na hora que você for desmontar ali a moto, né? Primeira dica, passar pra vocês, quando for desmontar, tirou o parafuso do lugar, galera? Já tira a peça, tira a carenagem, o que for, e volta com o parafuso no mesmo lugar pra depois você não se perder Acabar não perdendo os parafusos, saber de onde que é esse parafuso, né? Olha aqui, ó, a bateria dela eu vou ter que tirar, trocar também, né? E aqui, galera, a hora que eu tirei esse protetor aqui da coroa aqui, ó Cês tão conseguindo ver bem, aqui tava uma crosta de sujeira, tá bem mais sujo do que tá agora, entendeu? Eu peguei, caboquei um pouquinho, fiz uma limpezinha um pouquinho antes de gravar, né? Mas tá bem pior, tá muito sujo E tive dois problemas graves aqui na desmontagem, né? Primeiro foi esse parafuso aqui da carenagem lateral, que ele espanou aqui a cabeça dele, né? Não consegui tirar ele de jeito nenhum Aí não tive, como não tive mais alternativa, acabo puxando a carenagem Acabou quebrando a carenagem, tirando essa peça que quebrou aqui, né? Então a carenagem ali do lado esquerdo já era, vou ter que comprar outra, né? E também aqui, ó, o protetor de corrente Esse parafuso aqui também espanou bem na cabeça dele Tentei tudo que eu tirei de tirar e não consegui tirar Aí como ele tava torto, né? A solução que eu tive foi pegar e serrar ele Aí encerrei, cortei ele, né? Isso aí depois, quando eu for fazer a moto funcionar e levar ele na oficina, né? Aí troca, daí ele leva na oficina Os caras conseguem, há um jeito de tirar o parafuso, cortar ele Ou só dar uma cabeça no parafuso aqui e tirar ele, né? Aí é tranquilo Mas olha aqui, galera O motorzinho dela também Tentar limpar o máximo possível agora, né? Pra já fazer essa função de tirar as baterias, né? Tirar a bateria, na verdade E fazer ela ligar, né? Olha aqui, ó Também a parte elétrica dela aqui também Atrás, a lanterna não funciona O chicote arrebentado Então precisando de tirar, trocar esse chicote também Colocar o novo, né? Trocar toda essa afiação Colocar todo o chicote novo Deixar tudo bacana Tudo zero bala mesmo Beleza? Então galera, esse é mais um vídeo Sobre deixar vocês a parte que nós estamos fazendo aqui na Titãzinha, né? Aí depois aqui eu limpar ela bem certinho Eu volto e mostro pra vocês o resultado da limpeza que eu vou deixar nela aqui Beleza? Valeu! Olha então, rapaziada Olha aqui, já dei um talentinho nela Então, né? Limpei aqui toda a parte do chassi dela Da melhor forma possível que eu consegui, né? Consegui limpar ali O certo mesmo pra dar uma limpeza top mesmo, né? Era realmente desmontar aqui o motor, né? Tirar, tirar tudo, desmontar tudo, tudo, tudo A motoca, né? Aí sim você pegar e lavar o chassi Limpar parte por parte A rabeta aqui, como que eu precisava trocar também Eu não dei muita importância Nem por baixo eu não lavei ela Não limpei como que eu precisava trocar nessa rabeta aqui, né? Então eu não pensei Não passei muito tempo nisso Mas o que tomou muito tempo meu, cara Que eu gostei depois do resultado Foi aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver bem no começo do vídeo Aqui tava uma sujeira Não tava só sujo, certo? Atrás dele aqui tava uma poça Possa Tá uma crosta, né? De terra com graxa Nossa, uma sujeira danada Tanto é que nem girava Desculpa aqui Não girava tão bem aqui a roda, né? Agora, ó Agora tá doce girando, ó Então até vou utilizar essa própria relação Essa própria corrente ainda mais um tempo, né? Depois que eu fazer a moto pegar Então esse é o próximo passo Vou ter que pegar e comprar ali as peças Baterias Coisa que eu tô falando nos vídeos aqui Já pra poder fazer a moto funcionar, né? Eu também fiz aqui uma limpeza no carburador, né? Não tirei do local Eu só tirei aqui a parte da agulha dela aqui Pra poder limpar, né? Mas pensa numa coisa que eu também bati cabeça Pra pôr depois a agulha de novo no local Muito ruim Mas eu consegui limpar ele bem certinho Ele acho que ficou bom Certo? O tanque, né? O que eu falei pra vocês Eu tirei o tanque Lavei o tanque com gasolina Rapaziada Vocês não sabem o tanto De ferrugem que saiu de dentro do tanque, né? Eu joguei a gasolina dentro Ficava balançando ele Pra tirar um pouco da sujeira Na hora que eu virava o tanque Pra tirar a gasolina suja Nossa, saiu muita Muita, muita ferrugem Então agora é esse o próximo Próximo passo Vou montar a motoca de novo aqui Vou colocar o tanque certinho aqui A bomba Tudo certinho aqui no tanque E vou comprar as peças Vou tentar fazer ela ligar Se ela ligar Aí fechou Já comprou Passar pra parte de Mexer aqui na frente dela Comprar pneus Essas coisas tudo aí Beleza? Valeu galera Falou e até o próximo vídeo Tchau, tchau